Bom dia pessoal, bem-vindos a esse vídeo. Eu quero começar te agradecendo por todo o carinho e por todo o acompanhamento. Graças a vocês, a força de vocês, o canal comprou mais um lote, ou seja, mais um terreno. Seu Carlos está ali fazendo a limpeza, como vocês podem ver. E aqui nesse terreno, galera, vai ser construída uma casa para uma família muito especial que a gente acompanha. Eu não posso ainda revelar que família é essa, mas muito em breve ela vai chegar aqui, vai ter a surpresa. Eu estou extremamente feliz, porque mais uma casa vai ser levantada, mais um sonho vai ser realizado. E tudo isso junto com vocês. Eu amo compartilhar essas histórias e amo saber que vocês acompanham tudo isso. Um beijo no coração e a notícia maravilhosa no dia de sábado é sempre bom. Valeu, gente! Tchau! E aí 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 Transcrição e Legendas por Query